GALÁXIAS E MAIS GALÁXIAS POR TODA PARTE Esta visão de aproximadamente 10.000 galáxias é a imagem mais distante do cosmos, chamada de Ultra Deep Field. Esta visão recheada de galáxias representa uma amostra da imensidão da extensão imensurável do universo do nosso Criador, atravessando bilhões de anos-luz. O retrato inclui galáxias de várias idades, tamanhos, formas e cores. Cada uma delas contém, por sua vez, bilhões de estrelas e planetas. As menores, mais avermelhadas, estão entre as mais distantes, já as mais próximas aparecem claras e azuladas. E tudo isto está concentrado em uma área tão pequena para nós observadores terrestres que corresponderia observarmos o céu com canudia de 2,5 metros de comprimento. Esta área está localizada na constelação da Formália, que é tão vazia que somente algumas estrelas da Via Láctea aparecem na imagem. A região é tão distante e a luz emitida tão apagada, que foi preciso sobrepor 800 imagens com um tempo de exposição total de nada menos que 11 dias. Mas não temos que ir tão longe para alcançar as estrelas. A mais próxima está a meros 8 minutos-luz da Terra, o nosso Sol. O astro criado há aproximadamente 6 mil anos atrás. No quarto dia da criação, emite 386 quadrilhões de megamares. Mas não tenha medo de que logo o Sol vai se esgotar. Seu volume é maior que um milhão de terras. Mas apesar do seu brilho fulgurante, com a herói a percorrer o seu caminho, o Sol diariamente se põe para dar uma oportunidade às estrelas. Esse exemplo de abenegação nos lembra, vez após vez, o enunciado bíblico Amarás teu próximo como a ti mesmo. As pessoas tidas de mais autoestima no céu são as que, pondo de lado o próprio eu, tratam o próximo como o mais importante que a si mesmos. Amarás teu próximo como a ti mesmo. 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 Tchau, tchau.